Programa Brasil em Pauta, recebendo hoje o presidente do SEBRAE, Luiz Eduardo Barreto, e agora a participação da rádio UFMG Educativa 104,5 de Belo Horizonte, com Rafael Lopes. Alô, Rafael, bom dia! Olá, Luciano, bom dia, bom dia, presidente Barreto. Presidente, a minha pergunta é mais ou menos na mesma linha da minha colega de Curitiba. Preciso de SEBRAE divulgar da ONU e revela que esse índice de sobrevivência das micro e pequenas empresas aqui em Minas passa de 70% dois anos após o início das atividades. Esse índice, presidente, é um dos melhores do Brasil, mas eu gostaria de saber, na opinião do senhor, se essas alterações no aviso prévio anunciadas recentemente podem contribuir para que esse índice caia com o passar do tempo. Isso porque alguns analistas avaliam que as alterações no aviso prévio vão desestimular o micro e pequeno empresário por causa do aumento nos gastos com o empregado demitido. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa, bom dia, Rafael. Eu não entendi, o áudio está um pouco baixo. Você podia repetir a pergunta, por favor? Por que que cairia o empreendedorismo? Ah, sim. Bom, na verdade, eu ia comentar um pouco a respeito dessa pesquisa, né, divulgada ontem do SEBRAE, do índice de sobrevivência das empresas, que é muito bom aqui no Estado. Mas eu queria saber do senhor se essas alterações no aviso prévio anunciadas recentemente pelo governo federal podem contribuir para que esse índice caia com o passar do tempo. Isso, na opinião de alguns analistas, pode... Alguns analistas avaliam que essas alterações vão desestimular o micro e o pequeno empresário por causa do aumento nos gastos com o emprego demitido. Eu queria saber a opinião do senhor em relação a isso. Olha, vamos ter calma aí. Quer dizer, toda vez que sai uma nova legislação, sempre há vários cenários que são apontados. Inclusive, em relação ao Super Simples, também as prefeituras, o governo estadual, diziam que iam ter queda de arrecadação, ia ser uma quebradeira geral. Isso não ocorreu. A gente tem quatro anos no regime Super Simples, as prefeituras aumentaram o volume de impostos, o governo estadual também. Todo mundo faturou no sentido positivo. É uma lei consolidada, ampliou os espaços, trata de maneira diferenciada. Quem deve se tratar de maneira diferenciada, quer dizer, significa aí menos impostos pagos pela micro e pequena empresa, na ordem de 40%, diminui a burocracia, pode ter parcelamento da dívida. E eu acredito que a gente tenha que ter mais cuidado ao analisar a questão do aviso prévio. É evidente que a legislação mudou, nós temos que olhar o cenário. É evidente que há um regime especial para a pequena empresa. Acho que a questão trabalhista é um tema que tem que ser trabalhado ao longo dos próximos anos. Acho que esse é um tema importante na legislação, que pode ser modificada para tratar de maneira diferenciada a micro e pequena empresa. Acho que ela tem que ter direitos diferenciados aí na questão trabalhista. Acho que a gente tem que ter os cuidados. Mas eu acho que é muito superior a essas questões, o momento econômico que a gente vê, as oportunidades que a gente tem para desenvolver os pequenos negócios. E a prova disso é o índice de sobrevivência. Quer dizer, a gente tem tido aí um crescimento constante, tem a Copa do Mundo, tem grandes intervenções na nossa economia que tem crescido muito. Minas Gerais tem tido uma média acima da média nacional e há imensas possibilidades de se desenvolver. E vamos ter mais cautela aí ao analisar esses dados. Daqui a um tempo a gente vai poder medir isso. E eu não acredito. Acho que a gente vai continuar num crescimento, vai ter oportunidades. Temos que batalhar para melhorar ainda o ambiente legal, corrigir se de fato isso for um empecilho, ter uma correção, se for o caso. Mas eu acredito muito no fortalecimento dos pequenos negócios. Eles já são responsáveis hoje por mais de 50% de todo o emprego formal gerado, mais de 20% do PIB. E eu tenho certeza que a gente pode ter boas notícias no decorrer dos próximos anos, mantendo esse grande índice de sobrevivência das empresas, ampliando aí, aumentando as exportações e pegando carona nesse bom momento que o Brasil vive. E ainda essas oportunidades, certamente aí Belo Horizonte e toda a região metropolitana de Minas vão ter com a realização dos jogos. O Mineirão vai estar timindo em forma. Aí vai ser um grande estádio. Toda a região da Pampulha vai se desenvolver, todas as cidades históricas de Minas Gerais, o turismo, uma série de outras atividades com certeza terão espaço. E vamos observar a evolução desse tema que foi modificado recentemente para ter uma avaliação mais precisa. Nós estamos atentos, estamos trabalhando aí para cada vez mais ter uma legislação e um ambiente que possa facilitar aí o empreendedorismo. O fundamental é que o empresário se capacite, inove, tenha aí perspectivas de crescimento ao longo dos próximos anos.